E a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul está em sessão desde as 9 horas da manhã de hoje para a votação da reforma tributária do Estado. O projeto já sofreu várias alterações em busca da aprovação e as negociações estão ocorrendo há 5 meses. A Thelma Tomás vai falar com a gente agora, direto da redação do NTSUL, para nos atualizar sobre esse assunto. Ainda hoje de manhã, Thelma, teve aí uma emenda apresentada. Boa tarde, conte tudo para a gente. Boa tarde, Dunes. Boa tarde para todo mundo que está em casa almoçando com a gente, acompanhando o NTSUL. Pois é, a governadora Eduardo Leite foi para o tudo ou nada na sessão que encerra as atividades na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Como tu mencionaste aí, há 5 meses se arrasta essa negociação para a aprovação da reforma tributária aqui do Estado. Hoje pela manhã, por volta das 9 horas, uma reunião com os representantes dos partidos, os deputados, combinou com um acordo, uma prévia aí para tentar aprovar essa reforma com o mínimo de alterações previstas no texto inicial. Então, no acordo que foi protocolado, a alíquota geral em 2021 ficaria de 17%, em 2020, 17,5%, desculpe, em 2021, 17% em 2022. O que reduz em 0,5%, o que reflete nos cofres do Estado em torno de 200 milhões de reais. Já a cobrança de 30% sobre as telecomunicações, energia e combustíveis ficaria mantida em 2021, que era uma das propostas iniciais do governo de manter por pelo menos 4 anos essa majoração de 30% na alíquota sobre esses serviços. E aí seria mantida em 2021 este percentual, então, como eu já referi, de 30%. A partir de 2022, iniciaria uma queda gradativa por 28,5%, em 2023, 27% e 25% em 2024. Telma, pois é. O que acontece é o seguinte, na medida que o tempo vai passando, ou que os mandatos vão sendo transferidos de um governador para o outro, e aqui no Rio Grande do Sul tem uma espécie de maldição, vamos dizer assim, de que os governadores não conseguem se reeleger, e aí o que acontece é o seguinte, essas propostas vão para a Assembleia Legislativa, há ali, de repente, até uma tentativa de reduzir o ICMS, mais o tempo passa, muda o governo, e daqui a pouco o próximo governo vem e reajusta novamente as alíquotas. Qual a chance dessas alíquotas, em tese, que ficariam aí um pouco menores, serem mantidas nesses patamares, ou ficarem mais baixas, a partir do momento que Eduardo Leite vem a deixar o posto de governador do Rio Grande do Sul? Daniel, o governador tem reiterado às vezes, dito, que não é candidato à reeleição, que vai manter a palavra, e que tem um compromisso de deixar as contas do Estado em melhores condições para o seu sucessor. A gente já relatou aqui que a proposta inicial era de manter pelos próximos quatro anos 30% de alíquota, e agora, para garantir a aprovação, ele propôs uma emenda aí de uma redução progressiva, mas como tu mesmo dissestes, a gente sabe que a história pregressa, confirma que onde começa a apertar o calo e as dívidas começam a se acumular, o tarifácio volta, e esses 30% devem se eternizar aí por mais um tempo, caso não seja cumprida. Então, essa promessa do governo do Estado e também da própria Assembleia Legislativa, que mediante negociações e a própria pressão popular ou do empresariado, acaba cedendo em função de negociações que se dão na prestação de serviços, no pagamento da folha, que são questões pontuais dessas negociações. O governador tem falado muito sobre a renúncia de receitas, sobre o equilíbrio das contas do Estado e que essa era a única forma de garantir que as coisas continuassem em ordem. Porque ele argumenta que desde uns dois meses atrás, ou cerca de três meses, alguns avanços foram possíveis, inclusive com o pagamento da folha em dia, num dos meses e no outro com o menor atraso dos últimos anos. Ok, Thelma, agora nos bastidores, o que dá para a gente dizer, e você acompanhou ao longo da manhã, a expectativa do governo é que haja a aprovação, a Assembleia está com o governador Eduardo Leite, o que os deputados estão cobrando aí em relação a essa negociação? Existe uma sinalização bastante importante com relação à bancada do PT, que é a maior bancada de oposição. O voto destes deputados está condicionado à garantia, Daniel Nunes, que é uma das nossas maiores expectativas nesse ano de 2020, principalmente agora virando para 2021, que é a da vacinação. Como existe uma dificuldade no governo federal de assegurar, não só nos discursos, mas efetivamente, um posicionamento sobre a aquisição e o início das vacinações, o governador Eduardo Leite, assim como outros de outros estados, vem trabalhando com a possibilidade, inclusive junto ao judiciário, da aquisição direta dessas doses de imunizantes para as populações, caso o plano nacional de imunização não avance ou demore mais do que o previsto, porque o anúncio era para fevereiro, mas ainda não temos datas e ainda não temos nada efetivado. Então, a bancada do PT, que é a maior oposição ao governo Leite na Assembleia Legislativa, condicionou o voto à destinação de recursos, então, que seriam, a partir dessa majoração do ICMS, reservados para a compra de vacinas. A gente segue acompanhando e amanhã dá o resultado final, então, da votação da reforma tributária depois desses cinco meses de negociação aqui, Daniel Nunes. Perfeito. Conversamos com a Thelma Tomaz, diretamente lá da nossa redação. Thelma, muito obrigado. Amanhã a gente traz todos os detalhes aqui no telejornal NT Sul sobre esse assunto tão importante que vai impactar, né, Thelma, a vida dos gaúchos. A Thelma já se foi, não tem problema. Vai impactar também as finanças das prefeituras, que têm participação aí nesses recursos. Vai impactar a vida do empreendedor também, que vai pagar mais ou menos, dependendo daquilo que vai ser aprovado hoje. Amanhã a gente conta tudo aqui no NT Sul. Tchau.